Olá, seja bem-vindo a esta série Atos dos Apóstolos, o Espiritismo e a Mediunidade É porque o ato dos apóstolos é como se fosse o primeiro livro histórico do cristianismo nascente É como se fosse a continuação do evangelho de Lucas falando do Cristo É a continuação, só que é a continuação do Cristo agora através dos seus apóstolos, dos seus discípulos E isso serve para aprendizado nosso Mas ao mesmo tempo nós só vamos entender esse livro se você tem a compreensão do Espiritismo Se você compreende a Mediunidade, porque esse livro é um livro cheio de Mediunidade do início até o fim E vale a pena as nossas reflexões, porque Mediunidade é algo crescente na sociedade A Mediunidade é uma revolução que vem ser feita na sociedade, porque sempre existiu Só que ela começa a ser estudada a partir do Allan Kardec, como ciência e como filosofia Então, entendendo a Mediunidade, você vai entender na realidade a essência humana, o espírito humano Você vai entender que o microscópio abre o leque de você entender o mundo pequeno Os seres microscópicos, a bactéria, o funk, ninguém via, existia milhões e bilhões de seres ali A Mediunidade abre o leque de você entender que nós estamos mergulhados no meio que tem milhões e bilhões de seres invisíveis Chamados espíritos, e a Mediunidade é esse laboratório A Mediunidade é como se fosse a luneta, é como se fosse o microscópio Para você entender, porque compreendendo este mundo invisível Igual o microscópio abre o leque para você entender o mundo invisível dos seres ínfimos Com uma luneta abre o leque para você entender esse mundo macro Que você vai aumentar o entendimento E entendendo Mediunidade, você vai entender, inclusive, melhor o trabalho do Cristo E vai usar essa força que pertence ao ser humano A serviço do Cristo e para o Cristo Ou seja, usar de uma forma ética, moral, boa E compreendendo e entendendo para fazer bom uso dessas possibilidades imensas Que todos os seres humanos possuem Então, nesse capítulo, é o capítulo 18 do livro Atos dos Apóstolos, de Lucas Edição atualizada do Ferreira Do Ferreira, que é essa que eu estou usando Podia usar outra, mas eu uso essa de propósito, porque é a que é mais linda E nesse capítulo, do versículo 12 ao versículo 17, ele escreve assim O Lucas escreveu e o Ferreira traduziu e ficou assim Paulo diante de Galio Quando Galio era procôncio da Caia Os judeus de comum acordo se levantaram contra Paulo E levaram ao tribunal, dizendo Este homem quer persuadir as pessoas a adorar a Deus De um modo contrário à lei Quando Paulo ia falar Galio disse aos judeus Se fosse de fato alguma injustiça ou crime de maior gravidade Os judeus Ó judeus Eu teria motivo de acolher a queixa que vocês estão trazendo Mas como é uma questão de palavras, de nomes Da própria lei de vocês Resolva isso vocês mesmos Eu não quero ser juiz destas coisas E os expulsou do tribunal Então todos agarraram Sostenes O chefe da sinagoga E começaram a espancá-lo diante do tribunal Galio todavia não se incomodava com estas coisas Você vê como é interessante Ele não se incomodava com estas coisas Porque o que acontece O Galio era procôncio de Acácia É como se fosse chefe, representante lá do Império Romano Autoridade maior E levaram o caminho Porque no início Eles queriam manipular Queriam ser punidos pelo Império Romano Mas em cima das leis disciplinares dos judeus E na realidade o Paulo não fazia nada Contra os romanos Nem contra o próprio judaísmo O que o Paulo às vezes discutia Era as leis disciplinares As leis disciplinares mudam com o correr do tempo As leis eternas são a lei divina E essas não mudam Por isso que Jesus diz Eu não vim destruir a lei Ou seja, as leis lá que Moisés nos desmandamenta Ele não destrói Mas as leis disciplinares Porque Moisés era um chefe de Estado Tem as leis disciplinares As leis disciplinares mudam com o correr do tempo Que é assim que funciona para nós As leis vão mudando As leis disciplinares E aí eles queriam Então fizeram aquela pressão E era dividido Tinha um grupo que aceitava Já o Paulo Porque o Paulo trazia um argumento muito forte Paulo era um grande orador E um homem muito culto E o Paulo conhecia a cultura dos gregos Toda E o Paulo tinha cultura Dos testamentos Nas escrituras Paulo foi um dos chefes do Sinédrio Ele tinha cultura Foi aluno do Gamaliel Que era considerado o maior mestre Da época de Israel Lá de Israel Então ele Não estava indo de encontro Então tinha um grupo de judeus Que ficava a favor do Paulo Porque o Paulo Pegava e mostrava Nas escrituras que eles conheciam Vários profetas Mostrando que aqueles profetas Estavam dizendo O Cristo vai vir O Cristo vai chegar O Cristo vai chegar E vai mostrando Vários profetas que falam isso Todos Vários Isaías O Joel Muitos profetas Que vão dizer O Davi Eram todos profetas Ou seja Eram médios Falando disto Do Cristo E que o Cristo chegou E ele mostrava Que esse Cristo Que ele defendia É o mesmo Cristo Lá das escrituras Só que as pessoas Não queriam aceitar Que era o mesmo E aí Ficavam revoltados Então uns aceitavam Moisés Aceitavam Paulo Outros não E o que não aceitava Queriam punir Porque achavam Que ele estava Em desencontro Desencontro com as leis É o mesmo que acontece Com o Espiritismo O Espiritismo Chega Diz Olha Do jeito que os profetas Diziam que o Messias Ia chegar E o Messias chegou De formas diferentes O Messias chegou Estava escrito Que ele ia nascer Em Belém Que ele ia nascer Na Virgem Que ele ia Ia ter aquela entrada Triunfal Em Jerusalém Que ia ser crucificado Que nenhum dos ossos Dele seria quebrado Tinha aquela entrada Montada no jumentinho Em Jerusalém Estava lá previsto Dos ensinamentos Que ele ia trazer Que não ia ser entendido Por muita gente Ia sofrer perseguições Tudo como estava Detalhado Acontece Mas o próprio Cristo Ele não diz Depois Que depois vai mandar O Consolador Prometido Relembrar tudo de novo Que ele vai dizer Isso de novo E o Consolador Prometido Chegou Que é o Espiritismo Relembrando de novo Os ensinamentos do Cristo E da mesma forma Que os judeus Não aceitavam Que Cristo Era O grande enviado O Messias Que ele achava Que o Messias Tinha que ser Um general conquistador A mesma coisa As pessoas Hoje Não aceitam Que o Espiritismo É o Consolador Prometido É a volta Do Cristianismo Ele está chegando Relembrando tudo de novo Então Do mesmo jeito Que condenavam Hoje também A mesma coisa Então Os materialistas Na época Que era o do Paganismo Não aceitavam O Cristo Não acreditavam Em Deus Não acreditavam Em Espírito Não podia aceitar O Cristo E os religiosos Oficial Aqueles muitos Não aceitavam A mesma coisa Do Espiritismo O materialismo Não aceita O Espiritismo Porque ele não acredita Em Deus Não acredita No Espírito E os religiosos Oficiais Os cristãos Oficial Também não aceita Porque É a mesma coisa Está repetindo De novo Mas você vê Nesse episódio Ora a influência Espiritual Eles quiseram Condenar E o galho Vai proteger Quando diz Não Esse homem Não está fazendo Nada E ele vai Proteger Esse homem E protege De tal forma Que o povo Fica enfurecido E pega o chefe Da sinagoga E bate E agride E leva E ele expulsa Dali Do tribunal Romano Que ele estava Sendo julgado Aliás O Paulo Ele foi Protegido Em Coríntios Pelas autoridades Romanas Ele foi Protegido Em Filipos Pelas autoridades Romanas Ele também Tem hora Que é protegido Em Jerusalém Pelas autoridades Romanas E até mesmo Em Roma Tem horas Que ele é protegido Pelas autoridades Romanas A maneira Do Cristo Trabalhar É muito Diferente Que o Paulo Ele vai levando A mensagem De Jesus Até as últimas Consequências E normalmente Quem trabalha Por Cristo Não se arrepende Então normalmente O Paulo Diante De Galho É um ensinamento Para as nossas Reflexões Ou seja Se você estiver Trabalhando no bem Não se preocupe Espíritos superiores Virão em socorro O seu Não porque você Estabelecendo O socorro É porque Quem trabalha No bem Entra numa Frequência Numa frequência Que também As frequências Dos espíritos superiores Vem socorro Toda vez que você Estiver trabalhando No bem Ou no mal Vai vir Se estiver no mal Vai entrar em frequência Com espíritos atrasados Que alguns Chamam de demônio Que são espíritos atrasados Se estiver no bem No amor Na fraternidade Vai entrar na frequência Por isso que Jesus diz Aqueles As mil velhas Escutam a minha voz E seguem Quem segue Jesus Vai entrar na frequência Do Cristo E a frequência Do Cristo É mandando você Perdoar mais Servir mais Amar mais Ter paciência Usar a força Da oração E confiar em Deus Acreditar em Deus Que Deus Não abandona Seus filhos Então você Meu irmão Faça reflexão Sobre isso Esse livro É fantástico Para entender O fenômeno Mediúnico E nós vamos entender Porque todo esse livro O próprio Galho Ele já estava Debaixo De uma influência Mas também O Sostenes Que era o chefe Da sinagoga E foi espancado Lá diante Do tribunal Também estava Na influência Mediúnica Mas só que Influência Mediúnica Na direção Do mal Na direção De perseguir Os trabalhadores De Deus Quando estava achando Que estava defendendo Os trabalhadores De Deus É assim que funciona Que Deus te guarde Uma boa sorte Até o próximo encontro Para as nossas reflexões Que Jesus te abençoe E te dê força Na tua caminhada Até o próximo encontro E te dê força